Olá, meus amigos! Estamos começando mais um podcast Dupla do Riso. E hoje nós vamos receber em nossos estúdios, por um bate-papo bem legal, o senhor Manuel Pereira da Silva, mais conhecido como Manezin. Ele é do interior de Goiás, numa cidade chamada Nerópolis, que é muito conhecida aqui pelo Goiásão afora como a Cidade do Doce. E ele tem a sua história e nós vamos conversar com ele agora. Tudo bem, Manezin? Uai, bom dia, agricultor. Me diga uma coisa, como é que você ficou famoso de um dia para o outro? Uai, agricultor, de forma que eu moro aqui em Nerópolis, na roça, eu tenho uma charca. E nessa charca aqui eu criei galinha, poico, criei também cavalo, vaca. Cabrito? Não, cabrito não, que é pula demais. De forma que eu tenho uma galinha bonitinha, ela chama Maricota. Maricota. E a Maricota desgramou a botar ovo quadrado. Como é que é? É ovo quadrado. Ela bota uns ovinho quadradinho, ó. Mas que coisa linda. Até a gema dela era quadrada. E aí eu falei para a Maria, minha mulher, falei assim, gente, eu vou ter que firmar. Eu peguei o celular, que é o pebinha da minha mulher, que nem celular eu tenho que prestar mesmo. E aí peguei e firmei. E firmei ela botando o ovo e punho o tal de Tik Tok. Tá brincando. Lecultor de Deus, o trem explodiu. Fiquei famoso de um dia para o outro, a galinha ficou famosa. Ficou o maior sucesso. E ela não estava querendo dar artógrafo. E aí a televisão Anhanguera ficou sabendo, porque ficou famosa demais, foi lá o repórter. É, provavelmente não foi só ela, foi todas as TVs, né? É, recorde, tudo contra trem, USBT, tudo. Sim. De forma que os repórter colocaram eu e a galinha na mídia. A Maricota. Foi. Sim. Aí a Universidade Federal de Brasília ficou sabendo. Sim. E foi lá na minha charca. Chegou lá um homem, uma mulher, falou, Ô, o São Marezinho, eu queria ver uma galinha que está botando, mostrei que é tanto de ouro lá, e esse cara encabulado. Tudo quadrado. Tudo com a galinha botando, falei, espera aí. Mas esse cara olhando, esse cara admirado, falou, não, nós vamos fazer uma monografia. E lá, que é que está de monografia? Nós vamos fazer uma pesquisa dessa galinha, nós temos que levar para Brasília. Mas como é que você vai levar a minha galinha? Eu não quero vender a galinha, não. Eu falei, não, nós vamos levar você para lá com a galinha, vamos dar uma ajuda de custo para a galinha. Mas, ó. Falei, quanto é que você vai pagar? Falei, não, a gente paga 15 mil por mês. Falei, uai. Aí eu já fiquei interessado, porque é melhor que tirar leite, porque a ração está cara, né? Então. Aí eu, então, falei, com a dona pesquisadora, eu falei, e onde eu vou ficar em Brasil? Eu não conheço lá. A moça falou, não, vou arrumar uma casa para o senhor. Olha, casa boa, tem tudo. E a galinha vai ser bem tratada, milho, ração. Falei, não, bora. O que que é um sucesso, né? Não, eu fiquei famoso, a galinha ficou mais famosa que eu ainda. E nós foi. Sim. Quando nós chegou em Brasília, juntou aquele tanto de gente para ver a galinha. Olha. Rapaz, fazia fila. Verdadeira atriz. Não, ela virou atriz. Olha só. As maricotas ficam famosas demais. E aí, quando foi no dia seguinte, ela botou um ovo redondo. Falei, uai, está enterrado? No outro dia, botou outro ovo redondo. Ah. Aí a mulher chegou lá, mas o ombro da pesquisa, falou, peraí, a galinha está botando um ovo redondo. Falei, você sabe o que que é, moço? É que acho que ela ficou traumatizada com a viagem. Porque ela veio na carceria, ela não foi bem tratada. Porque lá ela era bem tratada demais, a maricota. E ela já estava se sentindo uma personagem. Não, ela já estava desfilando já, ela estava famosa. Isso pode ter criado um trauma na maricota? E aí, cinco dias, ovo redondo. Uai. Dez dias, ovo redondo. Caramba. Aí o ombro chegou lá, brabo. É. Falou, seu manezinho? O pesquisador. É. Sim. Seu manezinho, explica uma coisa. Você vai ter que voltar com essa galinha embora, uai. Eu estou desconhecendo sua galinha, uai. Ah. Como é que essa galinha sua está botando o ovo redondo? Eu falei, é Caramba, Caramba. Eu vou conversar com a galinha. Eu vou conversar com a maricota. Ah, você conversava com ela? É, conversava. Eu falei, ela vai ter que me explicar o que está acontecendo com ela. Porque o povo de Brasília também é um povo estranho. Eu acho que ela estranhou o povo. Entendi. Muito nordestino. Muito político. Muito político. Muita autoridade. Não, as autoridades, chegam lá para ver a galinha. Sim. É. E aí eu falei assim, vou conversar com a galinha. Falei como pesquisar, viu? Conversar com ela. Eu vou conversar com ela. É. Fui lá, fechei uma porta, puse ela no quarto. Falei, Maricota, vem cá, troca dois de prós. Conversa de tete a tete. Falei, Maricota, me explica uma coisa. Por que que desde que chegou aqui, você está me humilhando? Você está me impondo em algum momento em outro. Por que que você não está botando ovo quadrado? Sim. Ela falou, ela falou direto na minha cara. É. Falei, Maricota, você é idiota? Falei, não, é porque depois que eu virei funcionária federal, você acha que eu vou estragar meu cu botando ovo quadrado? Acabou. Já sentiu autoridade em Brasília. Ah, entendi. Não vou ter esforço para isso mais, não, né? Exatamente. Maravilha. E depois que voltou, ela continuou botando ovo quadrado ou está redondinho? Só redondou. Só redondou. Não quer saber de esforço, Maricota. Maricota, obrigado. Obrigado, senhor. Maravilha a sua explicação aqui. Eu fiquei, senhor, desculpa que eu estava assim meio nervoso, fiquei nervoso aqui também, que é a primeira vez que eu faço um tal de podcast assim do senhor, né? Mas foi tranquilo, né? Brincadinho, senhor. Ó, valeu, ótimo, uma história boa, você volta para contar outra. E eu conto. Então tá bom. Um grande abraço, gente, até a próxima. Música